Começando aqui mais um vídeo pra vocês, estamos saindo de casa pra ir trabalhar, não vai mudar nada Pra tá a Dolly, oi Dolly, tudo bem? Bom dia pra eles, aê, faz um beijinho, beijinho, bebe, dá um beijinho Aê, vou pôr comida pra você aqui E o gato, o gato também tem que pegar uma lata, aqui Esse aqui vai pro gato Pera aí bichano, bichano Esse gato é sérvio, sabe, se o gato entra aqui dentro e come as coisas E as nossas mudinhas, como estão? Não nasceu nada ainda, tá tudo quietinho Parece que ainda não nasceu nada, vamos aguardar Vamos jogar uma mãozada de ração pras galinhas também Todo dia essa vida aqui E aí minhas galinhas, essas que tão no chão Pega um gole aí, toma Toma aí Essas que tão pra fora, elas comem Mato, pega do chimpo, o problema é as que tão aqui dentro Mas o coxo delas tão cheio aqui, ó Vou pôr só mais um pouquinho, porque elas gostam de De achar que foi colocado comida Ela não quer saber A água tem aqui Ó, vocês jogaram todos os ovos pro chão, suas cambadas Bom, mas esses ovos também não tava prestando mais Aquela ali tá chocando Logo, logo nós tem pintinho Né, véia? E você tá braba, hein? Ixi, deixa ela quieta lá Tchau, obrigado Vamos lá enrolar fio, cortar fio Fazer o que nós tem que fazer Vamos que vamos, gente Tá um pouco frio, mas tá gostoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Corre, corre, lambretinha E essa vela aí, ninguém vai pegar ela? Não, deixa ela O que é aquilo? É vela mesmo? É, vela É negócio Tchau, tchau Tchau. 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 Hora do rango. E agora, como vocês já sabem, é a hora do nosso Augusto. Pra quem acompanha na live, tá vendo todos os dias. Eu não tomei remédio pra dor de manhã, mas tá doendo agora. Vou tomar agora, tá bom, moço. Segue as cenas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.